olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo a gente vai experimentar mais um jogo aí tá é para o android então ele é gratuito é então se você quiser baixar basta procurar aí por turn undead 2 tá vai tá escrito aí no título aí turn undead 2 monster hunter caso você se interessa eu vi as imagens e aparentemente era um jogo legal e vamos ver se isso se isso é verdade tá bom ver que os controles também esses esquisitos aqui tá vamos ver ah tá peguei a prática agora acho que sim vamos ver você tem que deslizando tá você dá uma deslizada ele dá um passinho para frente da outra deslizada ele dá outro passinho para frente tá então vamos ver que isso é a primeira vez que eu vejo um jogo assim que se movimenta desse jeito geralmente tem um controlezinho ali que você aí agora sai daí louco um morto ali um zumbi ué será que eu passei de fase é acho que sim então é só ir deslizando o dedo pela tela opa saia daí coisa é bem estilo assim o que estilo 16 bits 8 bits seria isso aqui e aí puta que eu pariu velho morri morreu errou é deu uma um anúncio aqui deixa eu dar um beleza voltamos ah eu peguei a manha cara cada vez que você se movimenta o inimigo também se movimenta para um lado ah tá agora eu entendi meu agora eu entendi meu tá agora que fudeu não sei ele está dizendo para deslizar para cima mas não está dando certo pô não estou entendendo não estou entendendo será que tem que ser aqui nesse lugar não entendi ah tá acho que agora entendi tem que dar um tiro aqui né louco aí louco ah moleque vivendo e aprendendo vivendo e aprendendo então vamos para o próximo próxima fase ele dá um tiro ali a madeira finca na ué ah tá pô gostei disso aqui cara vamos ver humm acho que fiz caca hein quer ver só acho que é aqui acho que é aqui ah não tá vou ter ah entendi vou ter que colocar a caixa lá no lá na paradinha lá velho ah ah leque sim ixi agora fudeu cara ele vai vir por cima de mim vou ter que ah ah tá caramba caramba ele tá na minha bota velho puxa deu ah tá melhorou agora hein moleque agora eu quero ver ai 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 não entendi nada aqui meu vamos lá continuo outro pause aqui por causa do anúncio beleza começamos aqui de onde morremos oi isso é bom hein gostei tá agora vamos ficar a pergunta aqui ah tá já vi não não vi ah vai tá foda que vai rodar também rodou haha olha só o que eu descobri aqui pessoal hahaha ai fica fácil hein ai sim demorou um pouquinho pra descobrir que tive de jogar uns 5 minutos aqui mas consegui vamos pra próxima agora aqui vamos ver qual que é o desafio aqui agora sim essa deu trabalho meu caramba velho tudo porque eu não consegui descobrir ali a a coisinha ali então vamos lá de novo opa o fim está próximo o fim está próximo o fim está próximo olha olha tem uma cruzinha ali para que será que serve como pegar aquilo agora não humm agora deu hein ah não achei que eu ia morrer mas por fim acabou dando certo mas por fim acabou dando certo acho que agora ele vai abrir o ai louco ela sobrevive moleque agora deu voltamos vamos ver se consigo matar essa caveirinha agora e aí 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 o negócio é interessante abriu abriu não não louco não é por aí não putz agora ali tá tem duas lâminas ali meu e agora ah tá será que eu posso ir por aqui será que não vai me cortar não ah não não parou não deu certo como que eu pego aquela cruzinha agora é acho que não vai ser desta vez que eu vou conseguir pegar vamos sem ela por enquanto vamos lá para a próxima e agora aqui o que vamos fazer pois é ah eu paro em cima da cabeça dele pô ah 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 aí sim aí ficou fácil sai daí sai daí nossa e agora não vou cair nos espinhos ó bom aqui eu consegui sem querer pegar a cruzinha e agora quero ver aqui como é que eu vou passar não ué e aí ah entendi hahaha olha só cara ah que viagem velho não não Eles me trollaram Que merda, cara Vamos lá Vamos ver se agora a gente consegue Não Não acredito que cometi o mesmo erro, cara Tá, beleza, agora como Eu sei que se eu for pra frente eu vou morrer Então acho que eu vou pra cima agora Aí Ah, não acredito, cara Vamos lá, vamos ver se agora a gente acerta Só que ele vai aos contrários Eu acho esse aqui, cara E agora Beu E agora Aí sim Aí sim Ixi, mãe Aí 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 E aí Beleza Tem uma carroça ali, será que eu vou naquela carroça? Vamos ver o que tem lá Me deu curiosidade Não tem nada, velho Só perdi meu tempo Vamos lá, vamos passar de fase Agora vamos ver aqui Opa Nossa, a caveira Ela não... Beleza Deu para escapar ainda Uma bruxa voadora ali, meu Uh, ela vai vir para cá E agora, para que lado que eu vou? Acho que é melhor eu ir para cá, né? Eu vou fugir dela, né, cara? Não vou encarar isso, não E ela vai vir atrás de mim, meu Vem mesmo Ah, vá Que mentira, louco Beleza Voltamos Agora Estou mais esperto, né, meu Ih, aquela bruxa ali Ela vai Se aproximar mais Ih, acho que ela vai me pegar, hein E agora? Ah Achei que ele ia voltar, pô Agora deu Vamos lá, voltamos Onde paramos Agora eu não lembro O que que eu fiz aqui Pra cima não vai mais Se eu for pra trás eu morro Só posso ir pra frente, então, pô Ah, e agora tem que voltar Desde o início Mas, beleza Então, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado Aí do gameplay Lembrando que esse jogo Está na Play Store Pra você baixar gratuitamente Beleza? A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou